Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo aqui de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv O canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb.gmail.com Noar, henricristo.tv O Pai, eterno e inefável, Deus impalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para toda sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvi-te falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol, sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos tiráquios não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que os ficaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzi-lhe um bilhetinho, dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou o Hino de Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto jejuava dois mil anos, Se és o Filho de Deus, transforme estas pernas em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onicente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu o adverti, Orai e vigiai que ninguém vos engane, Porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, Vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, Enganaram, fizeram prodígios, E com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, Adquiriram na emissora de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, Meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça, Quando eu aconchava na cruz, Quando eu cuspia no meu rosto, Quando me olhavam, Quando se cumpriam nas escrituras. Inri é o nome que custou, Preciso do sangue, Guardai-o em vossas cabeças, E sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte, De amor por todos vós. Bendito são os olhos que me veem, E veem quem sou. Bendito são os ouvidos que me ouvem, E me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, Vós que me escutais, Que as almas falham, Que escutam o meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos. Filhos, antes de continuar o programa, Quero dizer que houve uma bela tempestade aqui em Bratilha. Bela porque eu amo a natureza, E vejo quando os raios caem, né? Eu sou rio belo. Agora que, por conta disto, Estamos provisoriamente sem energia elétrica. Estamos operando o bar de bateria. Então, se porventura, Não der para ir até o meio-dia, Espero contar com a compreensão, E já, Dando-lhes ciência da nossa realidade. Mas, se for a vontade do Pai, E também da tecnologia, Conseguiremos ir até o meio-dia. Tenho toda a minha paz, Que venham as perguntas. Vamos então, A primeira pergunta, Que é de Mauro Sava, de São Paulo. Puxa, Ingrid, Eu sigo o Senhor há algum tempo. Não entendi o porquê o Frota, Deu aquele depoimento ontem. Tenho certeza que é a camônia, Ou o Senhor apenas brincou com ele. Não sei se o Senhor já se pronunciou. Por favor, me responda. Bem, Em primeiro lugar, meu filho, Que eu não conheço, Nunca vi pessoalmente, A não ser pela televisão, Alexandre Frota. Mas, Já me mostraram, Esta manifestação dele, No programa Se Crescer. Como ele é um comediante, E o programa, Também é um programa de comédia. Eu não vi nada de mal, O que ele falou, Falou, Não consigo nem ficar aborrecido com ele. Porque ele é um gozador, Ele é um comediante, Ele, Digamos assim, Mãe vale tudo, Na área da comédia, Da arte. Eu sou a favor da arte, Claro, Que às vezes, Abusam, Exagera, Mas eu não tenho nada contra ele, Ele fez o que ele sentiu vontade de fazer, Eu senti, Quando vi ele, Até que ele simpatiza comigo, Isso é uma brincadeira, Que ele fez lá, E quem interpretar equivocadamente, Depois vai ter que rever, O conceito, Porque, Afinal de contas, O que já não falaram de mim? O que, Melhor quando a pessoa fala uma brincadeira, É quando fica me calumniando, Me agredindo, Em que pese, Que meu pai me deu estrutura, Me deu cacife, Para sobrepujar, Todas as maledicências, Que já disseram, E que ainda haverão de dizer sobre mim, Porque eu sei, As más línguas continuaram falando, E como eu já dizia, Sempre, Já desde os tempos de Curitiba, Os porcos grunem, Os cãeladram, E o filho do homem, Cumpri a sua missão aqui na terra, Pronto, Agora, Quando falam dos comediantes, Não tenho nada contra eles, Não conheço ele pessoalmente, Que só um dia ele vem aqui, Me fazer uma visita, Prendi uma bênção, Para prosperar, E até aprender a lei do meu pai, Mas eu não vejo, Não conheço, Tenho toda a minha base. Roberta, De Campinas, São Paulo, As pessoas que se casam por interesse, Ou por racismo, São punidas por Deus, Mediante a lei de causa e efeito? Por interesse, Ou por racismo, Eu quero dizer, Aquela pessoa que casa com alguém da mesma raça, Deve ser isso, Que discrimina, Quem não é daquela raça, Suponho que seja isso, Como antigamente, Os japoneses, Os chineses, Os asiáticos, Com razões culturais, E também, Os alemães, É claro, Os europeus também, Evitavam misturar as raças deles, A raça deles, Será que é isso? Então, Eu quero deixar bem claro, Deve ser isso, Que ele quis dizer, Que a opção, Para unir-se no matrimônio, É uma questão de fórum íntimo, Então, Então, Cada um é claro, Que se alguém em casa, Só por interesse racial, Ou por interesse econômico, Vai, Ali na frente, Ter que se encarar, Já pensou, Alguém tem que ficar, Todo dia, De amanhecer, Amanhecer no dia, Olhando o focinho de alguém, Que ele não, Não queria estar ali, Só porque, Os ditames da raça, Ou da condição econômica, E eu sei, Que existe isso simples, Que os tribunais, Vivem abarotados, De gente fazendo, Divórcio, Pedido de separação, Etc, Consensual, Ou não consensual, É que na hora, De casar, Ministro, Na hora, De assumir, Um compromisso, Deste, As pessoas, Não, Nem sempre, Raciocinam, E aquela história, Não, Sabem o que vem na frente, Eu sempre digo, Que casamento, Se fosse bom, Se fosse assim, Uma coisa, Das mil e uma noites, Não precisaria de testemunha, E eu considero, E sempre digo, Que as pessoas, Que se amam, Verdadeiramente, Não precisam, Não precisam, De tapete vermelho, Foguetes, Punhados de arroz, Jogando atrás, Elas, Se juntam, No coração, E no espírito, E permanecem juntos, Décadas, E nem a morte, Os separa, Como dizem equivocadamente, Os oficiantes, Dos matrimônios, Das religiões, Nem a morte, Consegue separar, Os que se amam, Verdadeiramente, Porque quando um desencarna, Sai, O corpo baixa, Para não enterra, A temperatura, Mas o espírito, Continua ali, Convivendo, Com aquele, Que ele amava, E se ele, Era correspondido, O viúvo, Ou a viúva, Também não quer nem casar mais, Porque sente, Uma, 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 Uma simbiose, Energética, Com o ser amado, E o restante, É o restante, Hoje em dia, Existem tantos casamentos, Como conveniências, Por interesses, Tão diversos, Eu cansei de ver, Pela mídia, Que inclusive, Os casamentos, Homo afetivos, É por motivos econômicos, Cansei de ver isso, Que é para ter o direito, E também em casamentos etéreos, Esses tempos lá, 15 anos atrás, Na coletiva, Tem um cidadão, Que insistiu, Que a mulher, Não insistia, Insistia, Que é que é isso menina? Que insistia, Insistia, Que queria casar, Porque ele era fiscal, A prefeitura, E se não casasse, Não teria, O direito, Dos, Dos proventos, Dos armamentos, Do plano de saúde, Da prefeitura, Coisa assim, Sabe, Mesquinhas, Reinais, Que infelizmente existem, E são, Fazem parte da vida prática, Então, Só digo isso, Não sou contra que se casem, Mas recomendo, Inclusive, Tem até músicas, Populares, Que diz, Quem pensa no caso, Agora, De qualquer maneira, Se depois de tudo que eu falei, Alguém quiser casar, Com ou sem racismo, Com ou sem, Discriminação social, Que faça, Um bom proveito, Eu sempre peço ao pai, Que abençoe os que se unem, Para que vivem em harmonia, Eres com seus decimentos, Tenham todas a minha paz, Leozinho Santana, Do Rio de Janeiro, Inri, Me explique um pouco, Sobre os caixões da FEMA, Que até agora, Eu não entendi direito, O porquê de tanto caixão, Já ultrapassou os 500 milhões, E continuam fabricando, Por que tanto estoque, De caixões de plástico, Nos Estados Unidos, Servirá para que? Dizem que os caixões, Estão sendo distribuídos, Para diversos países, Em segredo, Para que tudo isso? Esses caixões, Não seriam talvez, Para colocar os mortos, Da Hecatombe? O que acha disso, Inri? Eu não sei, Sinceramente, Eu já vi uns 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 uns, Em torno disto, Só que, Tem muitas coisas, Que estão fazendo, No planeta Terra, Só para, Produzir mídia, Por exemplo, Produzir terror, Depende, Ó, Nos Estados Unidos, Há umas décadas atrás, Eu pensei, Falando em fundo, Em caixão, Em morte, Em coisas inusitadas, Eu percebi, Pela mídia, Quem, Pode até pesquisar, Se quiser, Que estão fabricando, Tem uma empresa lá, Que garantia, A uma pessoa enferma, Que quando ela, Tivesse um passamento, Ela era guardada, Dentro daquela, Daquela geladeira lá, E ficava lá, Inspirando, Décadas, Até que a ciência, Descobrisse, Um antídoto, Um remédio, Para aquela doença, Que a pessoa morreu, Olha como é inusitado, Porque, Depois, Eles rios, E, 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 De ordem, Apagar a manutenção, E tudo, Então, Porque, O indivíduo, Ia lá, Nessa empresa, Se inscrevia, Como tem gente, Que compra até terreno no céu, E, Depois, Ele ia ficar fazendo, Uma mensalidade, Para que, Quando ele morresse, Ou, Quando ele, Que tinha uma doença, Segurado, Na fantasia, De que, Depois, O cientista, Descobriria, Um remédio, Ele voltaria, 20, 30 anos, Depois, Né, O corpo dele, Era, Reativado, Essa coisa, Para papai no era, É coisa, Para quem gosta, De viver, Sentado, Ou, Deitado, Num pote de maionese, Minhas filhas, Então, E, Olha lá, Eu vi, Quem quiser, Para qualquer lugar, Na minha, Que tem isso aí, Tem informado em algum lugar, Que, Imagine, Só um indivíduo, Pagar uma fortuna, Para ter um espaço, Numa geladeira, Onde o corpo dele, Fosse ficado, Isso é muita fantasia demais, Por causa da ignorância, Da lei do carmo, Da lei divina, Da reenganação, Então, A pessoa quer, Se perpetuar, Com aquele mesmo corpo, E, Mesma coisa, Quase, Embora, Quem guardar um veículo, Digamos, Um Ford bigode, Aqueles antigos, Ficar guardado, Numa geladeira, Né, Num lugar, Para depois, Agora, Nos tempos modernos, Saiu aquele Ford bigode, Por aí, Entende, Quer dizer, O corpo físico dele, Quando, Daqui a umas décadas, Mesmo que guardasse a geladeira, Mesmo que conseguisse, Isso é uma coisa que eu sei, Imposível pelas leis naturais, É um absurdo, Agora, Se o indivíduo, Parar para raciocinar, Dentro da racionalidade, Ele jamais, Embarca, Num pote de maionese, Neste, E assim também, Justificar os caixões, Né, Os que estão me falando, Começo de conversa, Caixões de plástico, Seria um absurdo, Porque, O corpo carece, Quando ele volta para a mãe terra, Até, Nem o caixão, Quanto mais, De maneira mais, Perecível é melhor, Né, É, Uma vez, Eu estava lá em, São Paulo, Nem na minha juventude, Tinha uns 18 anos, E eu conversando com um cidadão, Comerciando, Ele tem uma loja de peça, De automóvel, Lá no ABC, E falei para ele, Na ocasião, Nem sabia, Por que falei para ele, E estavam conversando, Sobre, Quem, Lucra mais, Quem é mais, Prestigiado, De acordo com a condição social, E o cidadão falou, Arrugando, Que ele era isso, Que ele era mais aquilo, Você sabia, Disse ele, Que na hora de morrer, O rico fede mais do que o pobre, Mais tempo, Como assim, Disse ele, É, O rico fede muito mais tempo, Do que o pobre, Mas como, Disse ele, De porque o pobre, É enterrado num caixão de pinho, Num caixão de madeira, Que logo se dilui, Logo vai para a mãe terra, E o rico, Porque é rico, Ele é enterrado, Feito um caixão de morro, Um caixão de madeira nobre, Para ele, Que dura muito mais tempo, Para apodrecer o caixão, E ele ter contato, E voltar ao aconchego, A mãe terra, O japonês ficou pensando, Então, Quer ver, Meus filhos, Quando alguém desencarnar, E puder ter um contato direto, Com a mãe terra, Até sem passar pelo caixão, Bem-aventurado, É, Vai direto, E o aconchego da mãe terra, É isso, Caixão de plástico, Meus filhos, Bom, A ideia, Certamente, Das mesmas pessoas, Que inventam, De comprar, Terreno em Marte, Né, Essas coisas todas, Que aliás, Eu vejo pela mídia, Tem cada coisa, Olha, Três pontinhos, Mais de três mil pontinhos, Se ninguém compreendeu, Reticência, Mil reticência, Nada mais eu declaro, Tenho dito. João Canário, De Lisboa, Portugal, Bom dia, Henrique, Podia explicar um pouco, Sobre os conceitos, E as diferenças, Entre sexo, Paixão, E amor? Sexo, Paixão, Amor, Né, Bom, O sexo, Que é considerado, Amor, Muito, Sexo, Dinheiro, Duas coisas estão conectadas, Né, Então, O dinheiro, Né, Sexo, Dinheiro, Paixão, Amor, Ele falou, Paixão, É o momento em que o indivíduo, Fica meio deviróide, Né, Que ele perde o uso da razão, Que ele começa a ver coisas, Né, E pode transformar, Olha, Eu vi casos assim, De indivíduo que se apaixonou pelo jumento, E pronto, Não viu mais nada, Né, Era bem no meio, Então, Então, Daí, Ali, Ali, Eu sempre vi o irmão que eu ia casar com a cabra, Eu vi, Então, Você apaixonou, E daí, É uma questão de forma íntima, Agora, Paixão, É quando o indivíduo perde a razão, Ele, Ele não vê mais ninguém, Não vê mais nada, Ele não vê mais, Nem a origem cultural dele, Ele fica, Para ser bem franco, Patinando numa piscina de maionese, É assim, Quando um indivíduo está apaixonado, Eu sei, Muita gente pode se ofendiar, Mas eu me apaixonou, E eu, Todo mundo passa por isso, Só que eu estou explicando, Respondendo a pergunta dele, Que se alguém puder, Raciocinar, E se escapar, Desse momento de baneio, De delírio, Fuja, Escapa-se, Mas se não passa por isso, Passa pelas provas, Concernando a paixão, Perde muitos amigos, Fica com uma cara de, Panaca, E depois volta, Né, Perduzindo a sua respectiva, Significância, Em busca da realidade, Da racionalidade, Existe uma única forma de paixão, Que não dá prejuízo, Uma única forma, Uma única forma de paixão, Porque quando o indivíduo se apaixona, Ele se apaixona, Geralmente, Nem sempre, Ele se apaixona por alguém, Que corresponde, Daí que ele vira, Jumbento, Né, Mas existe um único, Um único ser, Que a gente pode se apaixonar, E daí não é, Viaja na maionese, Que daí é um, Aí sim, O verdadeiro gozo do amor, Da felicidade, É pelo Pai, Pelo Supremo Criador, Se você, Se considerar, Se, Envolver, Numa simbiose, Com ele, Ele é o único, Que retorna, Que não te decepciona, Que não te trai, Que não te desilude, Quando tu te apaixona por um ser humano, Não está, Não estou dizendo que é proibido, Só que depois, Com raríssimas exceções, Tu vais ter, Que uma hora, Claro, Que o orgulho não vai permitir, O teu orgulho, Não vai te permitir, Confessar, Que tu tivesse um período assim, Com uma plaquinha de debilóide, Na frente da tua, Um fachado, O teu orgulho não vai permitir, Tu vai dizer, Não, Valeu, Fazia parte, Só que é verdade, Você estava assim, Com letras tatuadas, Virtuais, Debilóide, É, Imagina, As pessoas perdem cada coisa, Elas caem em cada tempestade social, Por causa do momento de bobeiro, Então, Eles dizem que é enfeitiçado, Que foi enfeitiçado, E aí por diante, Então, Lembre-se de ser feliz, Que a única paixão, Que não causa ônus, Que ao contrário, Gera saúde, Vida, É, Aquela que tu puder sentir, Pelo, Teu criador, O ser supremo, O teu, Benfeitor, O teu pai eterno, O restante, É o restante, Alguma coisa ficou, Deixa eu ver, Fala uma pergunta, Não quer saber, Mas eu comprei, Explicar um pouco sobre os conceitos, E as diferenças entre sexo, Paixão e amor, Então, Ah, o amor, Então, Pera aí, Concluindo com o amor, O amor é uma outra coisa, O amor não gera dor, Não gera lágrimas, Não dá prejuízo, O amor, O amor gera força, O amor, Duas pessoas que se amam, Ficam fortes, E conseguem, Assim, Estar bem, Na sociedade, Na vida, Que não é amor, Não é paixão, Entende, Amor é algo sereno, Tranquilo, As pessoas se amam, E às vezes até com um olhar, Elas se comunicam, Entende, Elas querem o bem da outra, Elas estão, Não precisa nem tocar trombeta, Tapete vermelho, E ouvir aquela sentença macabra, Até que a morte os separe, Não, Quando se amam, Sabem que até, Nem mesmo a morte vai separar, É isso, Mais ou menos isso, Quem quiser, Pergunte outro dia, Outra coisa, Vamos adiante, Antes que minha bateria, A nossa bateria acabe, Não é, Tchau, Karim, Tem 13 anos, De Osasco, São Paulo, Bom dia senhorinha, Eu queria saber, Quais as profissões, Que prevalecerão no futuro, E a tecnologia, Olha só, Uma garota de 13 anos, Já está se preocupando, Olha aí, Uma cabeça, Uma garota inteligente, Uma cabeça, Que Deus te conserte, Que ilumine, E que, Que desvie, Das, Loucuras, Da, Contemporâneas, Dos vícios, Etc, Filha, As profissões, Que vão ser mais valorizadas, No futuro, Depois da época tão nuclear, A mais valorizada, Será a agricultura, Por incrível que pareça, Porque os seres humanos, Sentirão necessidade, De voltar, A harmonizar-se, Com a mãe terra, Extrair dela, O pão místico, Para o banquete, Lino, Então, Assim como as crianças, Extraem, Do ser materno, Leite, Elas vão extrair, Da mãe terra, A verdadeira mãe, Aquela que nutre, Sem essas loucuras, De hoje, Essas porcarias, Que colocam na terra, Eles vão, Se qualunar, Então, Essa é uma profissão, Uma das mais nobres, Inclusive, Através dessa profissão, Que será, Agricultura, Ortodoxa, Muitas doenças, Serão evitadas, Que as pessoas, Vão comer, Comida saudável, Aí depois, As outras profissões, Já que ela falou, No futuro, Que eu já penso, Assim, Quando o mundo, Quando sobrou, Sou os herdeiros, Depois da década, Tão nuclear, Então, Também, Vão ter que, Passar muitas décadas, Se organizando, E aprendendo, Reaprendendo, A viver em sociedade, Porque, Infelizmente, Nas últimas décadas, A sociedade, Está aprendendo, A viver, Em desarmonia, A sociedade, Humana, Nas últimas décadas, Está sendo treinada, Instruída, Preparada, Para odiar, Para invejar, Para, 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 Disfrutar, Sem nenhum, Significado, Um espaço na terra, Ou enfim, As coisas, Quem, Olha, Reserva o direito, De quem me ouve, Aí, Me diz, Ah, O Iris, Está afundado, Não, Estou falando, Que eu vejo, Que eu sei, Depois de 44 anos, De vida pública, Das coisas, Que eu vi, Não aqui no Brasil, Só, Mas em toda a América Latina, E em parte dos países, Da Europa, Onde eu cumpri, Minha missão, Então, Não, Estou falando, De uma coisa, Sem suposta, Assim, Do que eu vi, Vejo, Sem, E agora, O mundo globalizado, Ainda, Acabei de, Enriquecer mais, O cabedal, De ensinamentos, Que meu pai me deu, Através das coisas, Que eu confiro, Na mídia, Que me chegam, E que eu sei distinguir, Quando é, Como vocês dizem, Na linguagem de vocês, Fake, Trolo, Sei lá, Trolo, Do que é real, Eu vejo, Eu sei, Eu sinto, Então, Portanto, Minha filha, Prepara-te, Invoque o pai, Mesmo que no teu ambiente, Onde quer que seja, Você vê os seres humanos, Indo para, Seguir, Falso, Por perto, Tu lá no teu quarto, Fecha a porta do teu quarto, Invoque o teu pai celeste, Ele ouve, Te abençoa, Te inspira, Para caminhar, Erguida, Na terra, Esse é o ponto, Que virou o filhinho, É a minha paz, Leandro Mansur, De São Paulo, Bom dia, Senhor Ingrid, Gostaria de saber, Quem é Satanás, Por que ele se revelou no céu, E como foi sua queda? Essas perguntas, Estão tão disponíveis, Mas de qualquer maneira, Satanás é um nome, Que se ajuizou para, Demônios, Satanás, Mais modernamente, Cajou, E, Mas é um nome, Que se dá para uma energia negativa, Uma energia que gera, Desordem, Na mente, Nas pessoas, Na vida das pessoas, Agora, Eu já ouvi dizer assim, Ai, Se eu pudesse, Eu matava o Satanás, Aliás, Eu tenho uma discípula aí, Com 86 anos, Que disse muitas vezes, Ah, Se eu pudesse, Eu matava ele, Eu falava ela, Apenas, Mas acontece, Tira o negativo da luz elétrica, E não acende a luz elétrica, E não acende a lábora, E assim também, Na energia, No plano das energias, Que regem, E geram, As vidas, Aqui na Terra, Tem o positivo e negativo, Então, Satanás é o lado negativo, Na energia, Então, A única coisa que ele pode fazer, É sobrepujar, A negatividade do Satanás, Tu tens que fazer o seguinte, Se tu não consegues, Viver iluminado, Mas, Pelo menos, Tu mantém o equilíbrio, Vou lhe dar, Vou dar um exemplo, Já que ele fez essa pergunta, Eu sei que alguém vai dizer, Pô, Mas, Mas eu vou falar assim, Para de uma vez por todas, Ninguém vai fazer de novo essa pergunta, Quando tu estás, Em harmonia com o cosmos, Com Deus, Quando tu estás em paz, Que o teu cérebro, Vira um paraíso, Quando estás em paz, Ao contrário, Um inferno, Porque esquenta a tua cabeça, Quando tu violas leis, Então, Se tu pudesse viver, Fazendo de conta, Que o lado negativo, Seria, Naquele onde mora o Satanás, Seria esse, Desse lado a mão, E esse, O positivo, Então, Se você conseguisse, Fazer as energias, Todas se tornarem luz, Fazer assim, Que a luz, Sobrepujasse, A parte negativa, Isso seria, Um sonho, Paraíso, Mas, Se tu deixa, Ao contrário, Assim, As energias negativas, Sobrepujar, A positivo, Que é o demônio, Mandar no teu corpo, Aí tua vida, Vira um inferno, Teu cérebro, Um inferno, Fica, Odiando, Invejando, Então, Vira um inferno, A tua vida, Então, Já que não dá, Para mandar, Fazer assim, As energias positivas, Sobrepujando a negativa, Então, Pelo menos, Tu consiga ficar assim, Equilibrado, Equilibrado, É o demônio, O satanás, O cajouro, Não importa o nome dele, O espírito das trevas, Ele fica equilibrado, Assim, Virado, Generado, Dominado, Pelo equilíbrio, Consequentemente, O equilíbrio da tua vida, Igual, Se tu, Deixa, Pender um pouquinho, Assim, Só, As energias externas, Negativas, Vêm, E te empurrando, Para dentro de um buraco, Negro, Né? Então, É isso, É mais ou menos isso, Esse é um assunto complexo, Que eu já ensino, Há mais de 40 anos, E, Só que agora, Sempre me perguntando, Não, Espero que tenha me compreendido, Vocês aí, Acham que me compreenderam? Pô, Eu sei que é, Né? Deu para entender? É que tem, Eu já sei, Se é que está me escutando, Lá, No Rio Grande do Sul, Meu filho vai dizer assim, Luiz, Ah, Olha, O Iri, Foi, 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 Por que não falo direto? Eu quero, Eu tento falar direto, Eu amo falar direto, Só que nem sempre, Sou compreendido, Então, Tem que explicitar, Tem que, Mostrar, Alguns detalhes, Para depois, Chegar, A reta final, Meu empresário, Gaúcho, Se é que ele está me escutando, Luiz, É que ele, É que sempre, Me fala, Mas sim, Ele, Compreende direto, Mas nem todo mundo, Compreende direto, Já há dois mil anos, Eu falava, Por que, Em parábolas, Por causa disso, Que tem pessoas, Que eu posso falar, Que é isso, Ou é aquilo, Agora, De outro, Eu tenho que, Preparar o espírito, Delas, Para poder, Fazer-me entender, E o Senhor, O Deus do Pai, Me deu, Paciência, Para que eu possa, Fazer isso, Tem toda a minha paz, Pessoal, Vamos para um breve intervalo, Já voltamos, Voltamos, Pessoal, E a próxima pergunta, É de Eduardo, De Alvorada, Rio Grande do Sul, Bom dia, Bom dia a todos, Inri, Um animal, Quando é assassinado, Seu espírito fica penando, Até encontrar um corpo, De um animal da mesma espécie, E se caso não encontre, Ele se aposta, De um corpo humano, Mas ele atrapalha, Todo o processo evolutivo, Desta família, Ou esta família, Precisa aprender, Com esta situação, Ou penso eu, Que talvez a genitora, Ou o genitor deste ser, Em uma encarnação anterior, Foram cruéis com animais? Não é bem assim não, Meu filho, Eu já entendi, A gente está falando assim, Em torno daquilo que eu falei, No outro programa, Não é bem assim, Porque se uma família, Se uma mulher, Fica grávida, E que ela, O karma dela, Permite, Que ela tenha, Um filho, Um descendente, Normal, Entende? Então, Nenhum animal, Vai reencarnar, Através dessa mulher, Não, Isso aí, Aí está, Sempre dependendo, Inclusive, A providência divina, Tão justa, Que uma mulher, Que não merece, Ter nem um filho aleijado, Nem um filho, Um bípede bestial, Que tem muitos bípedes bestiais, Esse assunto, Eu não vou me alongar muito, Mas, Não é? Compreenderam o que eu estou a falar, Não é? Macacos, Que ainda, Nem sequer, Deixaram de ser rastejados, Não é? Bom, Quem quiser se ofender, Se ofender, Mas, Um dia, Volte a falar, Eu vou explicar, Agora, Vamos direto ao assunto, Ao ponto, O animal, O animal, Só reencarno no vento, De uma mulher, O animal bestial, Quando a providência divina, Não a protegeu, Se ela tiver, Porto, Nossa, E aí, Eu sinto um exemplo, De mulheres, Que não conseguem engravidar, Que não conseguem, Ficar grávida, E pode até ficar triste, Mas, Que estão enquadradas, Naquilo que eu falei, Quando caminhava, Em direção ao calvário, Mulheres de Jerusalém, Não chorem por mim, Guardai vossas lágrimas, Para os vossos descendentes, Porque chegarão o dia, Que bem-aventuradas, Serão as esteris, Nossa mulher, Que não consegue, Ficar grávida, Ela não deveria, Contrair, Dívida, Carmática, Reclamando, Que ela está tendo, Nesta época, Nesses tempos, Que vivemos, Está tendo, Uma bênção, É, Porque ela não vai, Colocar uma bêstia no mundo, Entende? Agora, Se uma mulher, Merece, Está em dia, Com a lei do Senhor, Merece, Ter um filho, Dentro daquilo, Que se pode chamar, Humano, Ela, Terá, Um filho, Como é o merecimento dela, De acordo com as condições, Karmáticas dela, A justiça divina, A providência divina, A lei divina, É tão perfeita, Que jamais, Haverá, Injustiça, Aqui na terra, No que concerne, A lei divina, Porque as injustiças, Que existem aqui, São as injustiças, Cometidas pelos homens, Mas, Só está, A mercê da injustiça, Dos homens, Aqueles que estão, De indébito, Karmático, Aqueles que têm dívida, Então, Eles estão vulneráveis, E aqueles que estão, Em harmonia com o Senhor, Eles deslizam, Num verdadeiro, Desfiladeiro de cadáver, De pessoas, Em piores condições, De humanas possíveis, Eles passam, Por tudo ali, E não se contamina, Então, A lei de Deus, É perfeita, A justiça divina, Não falha, Respondendo, A pergunta dele ainda, Então, Quando a pessoa, Porque ele quis dizer, Se uma pessoa tortura o animal, Ele morre, Daí depois, Esse animal, Vem reencarnar, Pelo, Ventre daquela mulher, Tem sentido, Que ele quis falar, Se alguém tortura o animal, Se a mulher, Conivente, Que o animal, Foi torturado, É possível, Sim, Ela tem que ter, Um bestial, Saindo do ventre dela, Mas, Isso é uma questão, Assim, Tão, Tão complicada, Para se falar, Agora, Do já e agora, Nós estamos aqui, E sim, Não, Já, Agora, Aqui e agora, Né, Vamos adiante, Enquanto que a bateria não acaba, Danilo de Paraty, Rio de Janeiro, Bom dia, Henrique, Uma alma penada, Pode fazer alguma coisa, De útil para o progresso dela, Além de ficar esperando, Uma nova oportunidade, Para reencarnar? Bem, Perante a lei divina, A alma penada, Ela cumpre, Uma função, Porque lá, Cria, Propício, Ambiente de purgação, Para aqueles que precisam purgar, Então, A alma penada, Fica atormentando, Outras pessoas, Fica, E que só é, A mercê, Só fica a mercê, Da alma penada, Aqueles que estão carecendo, Evoluir, Purgar, Senão, A providência divina, Desvia, Ou, Mostra, Para aquelas pessoas, Que devem se sair, Daquela área, Enfim, A justiça divina, Sempre, Preponder, Então, Aí, Se uma pessoa, Eu já vi pessoas, Dizer, Mas, Juntou tantos anos, Esse aqui é o meu carma, Esse homem, É a minha, Me assina, Meu carma, Pronto, Já falo com a boca dela, Porque senão, Não deveria nem casar com ele, Não deveria nem se juntar a ele, E nem, Depois de juntar e casar, Não ficaria, Se não fosse, Como ela mesmo falou com a boca, Que ela tinha um débil carmato, É impressionante, Porque que, Entre no ambiente, Na sociedade, Existem algumas coisas, Que foram, Criadas, No longo do tempo, Que agora, O Rimeiro já está tudo obsoleto, Pelo menos, Para os contemporâneos, Que era um período, De namoro, Noivado, Em casamento, Muita gente não sabe, Por que isso, Era para, Enquanto está namorando, Ver se é mesmo, Porque, Engraçado, Depois que casam, Que aparecem os defeitos, Aí é que aparecem, Os vícios, Então, Perdi namoro, Para conhecer melhor, Daí, O noivado, Já era uma, Uma espécie de, Um primeiro, Nó, Na corda, Da forca, Aí depois, Fale em forca, Em guarda, O porco, Aí depois, O casamento, Com testemunha, Tudo é para amarrar, O garro, Assim, De forma, Aparentemente, Antigamente era irreversível, Pelo menos aqui no Brasil, Então, Daí, Como eu disse anteriormente, As pessoas que se amam, Eu não preciso, De nada, Por isso que eu falei, Que o período de namoro, Foi até inspirado, No tempo que eles, Estavam em vigor, Que agora, Raramente, Vejo falar que alguém está namorando, Está noivando, É, Muito raro, Hoje em dia, Ficança, Fiqueio, Por aí, Tem umas novas linguagens, Mas que faz parte, Então, Do comportamento social, No tempo, De morar, Então, Eu quero deixar bem claro, Que esse período, Que havia de namoro, E noivado, É para as pessoas se conhecerem, Mas, Geralmente, Tinha pessoas que conseguiam esconder, Até o último momento, As falhas, Os defeitos, Aí, Só depois que, Fisgou o peixe, Ou a peixe, Não depende quem foi, É que começava a aparecer, Aí aparece, Aí as reclamações, Eu não sabia que ele era assim, Eu não pensava que ele era assim, Porque foi bobona, Não viu, Não prestou atenção, Foi boazudinha, Boazinha, Boboninha, Que não prestou atenção, No período prévio, Preliminar, Preste bem atenção, Não quero ofender ninguém, Mas estou dizendo, Que devem prestar muita atenção, Antes de assumir um compromisso, Com alguém, Para ver se vai valer a pena, Tenho, Minha paz, Bom dia a todos, Sou Cristiano Dória, De Belém do Pará, E, Sabemos que o senhor, Aceita participar, De programas de humor, E que nada abala a sua conduta, Pergunto, Se houvesse uma escola de samba, Do Rio de Janeiro, E quisesse lhe homenagear, Em um grande estilo, Com vários carros alegóricos, Contando a sua história, Trajetória, E a sua revolução, Neste século, E quisessem a sua presença, Em um dos carros alegóricos, O senhor aceitaria, O convite, Ou rejeitaria? Mas, Claro, Se isso acontecesse, Se chegasse a este ponto, É porque o meu pai, Teria inspirado-os, Porque Deus, Meu pai, Escreve direito, Mesmo que por linhas tortas, Então, Porque o meu pai, Teria inspirado, Os artistas, Lá, E toda a organização, E, É óbvio, Que eu iria, Por que não? Ora, Logo no Rio de Janeiro, Onde eu falei, O povo, Tantas vezes, Na Praça da Tinelânia, Na Praça do Lírio, Em Copacabana, Enfim, O povo carioca, Lá nos anos 80, Quando estive lá, Sempre falando, O povo, Meu amor, E eu também, E os amo até hoje, Tem muitos cariocas, Que se comunicam comigo, Então, É o seguinte, É óbvio, Que eu iria, Sem ser, Verão e carnavalho, Sem eu me misturar, Com carne, Porque eu sou regente, De almas, De espíritas, E eu indo, Numa coisa dessas, Se fosse uma vestima, Um carnaval, Que a justiça, Proibiu, Uma escola de samba, Beija-flor, Desfilar, Como é que era mesmo? Uma mortalha, Uma coisa assim, Era um estado, Um estado do trisco, Isso, Um estado lá, Etc, Aí, Ora, Sim, Eu vou querer ver, Quem por aí, Me proibir, Claro que eu iria sim, Distribuir a bênção, Para os meus filhos, Porque toda aquela gente, Que está lá, Fantasiada, Todos que estão fazendo, Aquele desfile, Que um, São seres humanos, Pelo menos, Devem ser, E, Consequentemente, Meus filhos, É, Meus filhos, Eu no Rio de Janeiro, Dormi até na favela, Lá, Então, Tenho, Um carinho, Pelos cariogas, Eu conheço o Rio de Janeiro, Em todos os ângulos, É, Conheço, A vida, Simples, Da favela, E conheço, A vida, Confortável, Dos hotéis, Como Copa Boa, No Palace, Hotel Nacional, Onde eu vivi, Muito tempo, Que hoje está, Aposentado, Hotel Glória, Conheço, O hotel de lá, E também conheço, A favela, Eu vivi de tudo um pouco, No Rio de Janeiro, E o Rio de Janeiro, Continua lindo assim, Só que, Misturaram, Muitas coisas, Feias, Mas o Rio de Janeiro, Naturalmente, Continua lindo, Prodentor, Aqui, Muita gente, Foi atraída, Por ela, Minha discípula, Ela me olhando, Que ela ama, Ela vivia lá, Quando eu a conheci, É, Vamos aí, Vamos atirar, Se não, Daqui a pouco, Ela vai querer, Dar um passeio, Porque eu vivo no Rio de Janeiro, A pergunta de Belém, Pergunta de Belém, Ah é, De Belém, Pois é, De Belém, Ainda bem que me lembraram, Os paraenses, Né, E os almas, Então é o seguinte, Eu vivi em Belém, De todas as formas, Tomei tacacá, Abacaba, Tomei, É, Tomei açaí, Copia, Tudo que tem lá, Eu aprendi, Porque eu não fiquei em Belém, Em hotéis, Eu fiquei nas casas das pessoas, É, Eu fui hospedado pelas pessoas, Falei ao povo, Na, Na praça do Bento II, Também conhecido com o praça dos leões, Na praça da República, E eu tinha muito dois comigo, Em 82, Em 81, Em 82, Depois que eu não vivi em Belém, O povo do Pará, Um dia ainda vai se despertar, E vai ver, Que eu os amei muito, É, E aí, Depois que eu fui para Santarém também, Foi muito, Muito bem, O meu espírito lá, Só tenho, Boas recordações, Dos meus filhos, De Belém, Claro, Que tem, Figuras estranhas lá também, Como em todo lugar, Né, Tenham todos a minha paz, David Rurique Costa, De Altamira, Pará, E, Por que Brasília, É a Nova Jerusalém? Mais um do Pará, Olha só, Bem, Porque, Em algum lugar, Seria a Nova Jerusalém, E quando eu cheguei aqui, Em Nuno, Não é que eu proclamei Brasília, Nova Jerusalém, E sim, Quando eu cheguei aqui, Em 1980, Quando eu abri a janela, Do Hotel das Américas, Onde eu estava hospedado, Em 1980, O Senhor me disse o seguinte, Eis que aqui é a Nova Jerusalém, E me mandou eu olhar lá no Apocalipse, Onde está escrito Apocalipse 21, E disse o Senhor, Que depois, Eu teria que transferir, A sede do reino dele, Aqui, Que primeiro, Teria que ser, Lá em Curitiba, Por ser a capital, Mais alta, Do país, Depois da Nova Jerusalém, Que é o Brasil, Pode eu examinar, Ele me explicou o Senhor, Porque eu tinha que ficar, O tempo da reprovação, Lá, 24 anos, Fiquei lá em Curitiba, Desfilando, Falando ao povo, Debatendo na televisão, E finalmente, E nos Estatutos da Sousa, Quem quiser, Pode até pedir, A gente manda no extrato, Onde está escrito, Que a sede, Futuramente, Será centralizada, Em Brasília, Na Nova Jerusalém, Está bem escrito assim, Desde 82, Quando ela foi fundada, Está escrito lá, Que, Já na época da fundação, É, Podem ver, Está lá, Deve ter, Até na internet, Não tem nome, Se não tiver, Põe o livro, O extrato, O extratozinho, Na humanidade, Está escrito, Que a sede, Definitiva, Seria, Na Nova Jerusalém, Do Apocalipse 21, E assim se fez, No ano 2006, Meu pai propiciou, Que eu, Estabelecesse aqui, A casa dele, Transferisse para cá, Mas não podia ser antes, Porque ele disse, Que eu tinha que curtir, O tempo da reprovação, Previsto em Lucas 17, Versículo 25, A 35, Lá, Em Curitiba, Então, Só no ano 2000, No dia 24 de outubro, Do ano 2000, É que o Igreja Tribunal, De Justiça, Do Estado do Paraná, Reconheceu formalmente, Meu nome, Em regresso, Meu direito de usar meu nome, Que até então, Vivia aqui como apátrida, Tá, É muito importante, E eu sobrepuxei um processo, De falsidade ideológica, Que será, Estou 15 anos, Na Justiça Federal, Não é assim não, Quem me vê agora, Ir, Mas eu tive que, Além de pagar o meu nome, Com sangue, A doida na cruz, Agora eu tive que pagar, Uma grande penitência de espera, Porque o senhor disse, Que eu tinha que esperar, Mas que eles iam ter que reconhecer sim, Em que as vozes, Das trevas, Falaram no poder judiciário, Contra mim, Mas o meu pai, Inspirou, Desembargadores, E eles disseram, Através do meu nome, Dará no acordo, Que meu nome é, E ele disse, Sim, Dia 24 de outubro, Jamais esquecerei, Quando eu voltei a ter, Direito à nacionalidade, Tenham todos, A minha paz, Oi, Ingrid, Meu nome é Reinaldo, Moro em São Paulo, Eu tenho muita fé em Deus, E seu filho Jesus, Já li a biografia completa, Da vida de Jesus, Eu gostaria de saber, Se tudo o que está escrito, No antigo, E no novo testamento, É verdade, Gostaria de saber, Se após a morte, Se tem outro plano de vida, Ou acaba tudo, Em primeiro lugar, Explica-te, Filho, Que Jesus, É um nome obsoleto, Eu já disse isso, Até aqui no Supremo Tribunal Federal, Quando me perguntaram, Eu disse, Nome obsoleto, Meu nome novo é Ingrid, Pronto, Essa parte, Acabei de falar sobre isso, E ainda bom, Agora, O que está no Evangelho, É verdadeiro, Sim, Tudo é verdadeiro, O que eu falei, Agora, O que eu não falei, Eu não respondo, Pelo que eu não falei, Falaram muitas abobrinhas, Deliradas, Não fantasiaram, Mas meu pai permitiu, Por isso que eu senti, Que a Bíblia é um livro, De letras mortas, Que só com a doença do pai, Poderais compreender, Estudá-la, É um livro repleto de fábula, Lenda, Metáforas, E parábolas, Então, O que eu falei, Eu respondo, Agora, Eu não falei, Por exemplo, Que foi, Ou que iria de carnais por céu, Eu nunca fui de carnais por céu, Fui em espírito, Em verdade, Eu nunca falei, Para receber atenção, Para compreender, Eu nunca falei, Em nenhum lugar, Está escrito, Que eu falei, E quando tiver escrito, Se alguém falar, Vou colocar lá, Por exemplo, Que eu falei, Que era para botar, Tirar moeda, Da boca de peixe, Não veio de mim, Isso é fantasia, Eu nunca mandei, Inclusive, Se isso fosse verdade, Vem lá, Para pagar tributo, Dinheiro, Tirar da boca de um peixe, Então, Seria moeda falsa, Veja bem, Assim é que está, Então, Tem muita fantasia, Porque na verdade, Muita gente fantasiou, Depois que eu parti da terra, E algumas coisas, Acabaram, Indo, Como se fosse verdade, Falaram, Então, Tem muita, A outra coisa, Eu não falei, Que tinha 5 mil, Milhões, 5 mil pessoas, Lá na montanha, Comigo, Falaram, E quem falou, Quer saber, Quem contou, Essas 5 mil pessoas, 5 mil e alguma coisa, Não tinha, Naquele tempo, Helicóptero, Não tinha, Como é que sabia, Exatamente quantas pessoas, Tinha lá, Para comer pão e peixe, Eu dei para eles, De comer sim, Mas eu dei o pão, Espiritual, Como agora mesmo, Às vezes eu falo, 3, 4 horas, As pessoas não tem fome, Querem me escutar, E não assim, Eu dei de comer, O pão espiritual, E não tinha, Lá na montanha, 5 mil pessoas, Então, Isso já é uma outra, Inverdade, Que, Claro, Quiser, De repente, Até foi, Querer me enaltecer, Mas eu dispenso, A exaltação, Quando ela vem, No bojo da mentira, Eu amo a verdade, E eu disse, Conhecereis a verdade, E a verdade, Vós tornaram livres, Eu prefiro, Que meus filhos, Fiquem sempre, Erguidos, Na verdade, Tem mais coisas, Agora, Que nem me lembro, Que eu li no evangelho, Que são mentiras, E as coisas, Que o Paulo, Então, Nem se fala, Mas que o senhor, Comeu manteiga e mel, Isso, Isso, Sim, Isso tem que ver, Bem, Que não, Deixo claro, Quem puder alcançar a Bíblia, Vai lá ver, Que eu disse, Que voltaria, Quando foi predito, Da minha volta, A terra, A minha vinda, A terra com Jesus, Que eu, Primeiro, Me chamei, Emanuel, Até, Ser batizado, E está lá em Isaías 7, Versículo 14, Que eu comi manteiga e mel, Até aprender a separar o mal do bem, Mas as traduções mais ortodoxas, Está escrito, Que eu comi manteiga e leite, Leite coalhado e mel, Então, Vamos escrever o manteiga, Porque a manteiga era feita, Do leite coalhado, Que é azedo, Então, Primeiro, O menino tem que comer manteiga e mel, Até aprender a separar o mal do bem, Está lá escrito, Isaías 7, Versículo 14, Ou seja, Traduzindo, Aí é que está, Porque tinha que comer manteiga e mel, Ou leite coalhado e mel, Para aprender a separar o mal do bem, É que a manteiga, Ou o leite coalhado e o que é azedo, Conhecer as coisas amargas da vida, E o mel que é doce, Então, Significa isso, Para quem quiser raciocinar, Racionalmente, Dentro da lógica, Que até o jejum, Panto o jejum, Eu conheci os pecados do mundo, As misérias do mundo, Tive narcova com mulheres, E que depois, Por isso eu pude, Na hora que me trouxeram a Madalena, E disseram que ela teria que ser apedrejada, Pela lei de Moisés, Se eu dissesse, Cumpra-se a lei, Eu ia ver eles apedrejarem ela, Se eu dissesse, Não, Não, Não cumpra-se a lei, Aí eles me apedrejariam também, Então, Meu pai me inspirou, Eu tive que escrever, Ninguém sabe, Por que fiquei escrevendo, Antes de responder, Porque naquela hora, Estavam todos, Com ódio de mim, E dela, Da pessoa que vieram para executar, Então, Se eu fosse responder, Olhando para eles, A pressão era tão grande, Que eu não conseguia responder, Então, Escrevi qualquer coisa, A única vez que falam, Que eu escrevi, Que eu não viam muito para escrever, Aí eu levantei e disse, Aquele de vós que estiver sem pecado, Que atire a primeira pedra, Porque eu havia, Vivido no mundo, No meio deles, Convivendo com os pecados deles, Então, Eu sabia que todos pecaram, Por isso, Que daí ficaram sem graça, E jogaram os pés no chão, E cada um foi para o seu lado, E ela, Não foi executada, Porque se eu dissesse, Que não podia executar, Dizeriam, Está contra a lei de Moisés, Apedrejamos ele também, Se eu dissesse, Que, Afinal de contas, Que a lei de Moisés, Não valia mais, Era obsoleto, Mesma coisa, Então, Só me restava, Esperar um pai, Uma inspiração, Para dizer o que disse, A mesma coisa, Também aconteceu, Quando me trouxeram a moeda, Me perguntaram, Se era lícito, Dar tributo a César, E já vou, Também pedir a moeda, Outro dia, Eu falo sobre a moeda, Pronto, Aproveitar que a bateria, Não cai, Bom, Outro dia, Eu vou explicar, Sobre a moeda de César, Me cobrem isso, Lembrando, Ainda mais uma vez, Que na luz de meu pai, Senhor Deus, Que em mim, Continua amando, Todas as criaturas, Que se movem, Sobre a terra, Sem exceção, Obviamente, Coerente, Com a interna, Divina lei da igualdade, Que consiste, Unicamente, Em distribuir-se, Desde igualmente, A desiguais, Na medida, Em que se desigualam, Agora, Os filhos de Deus, Que querem participar da bênção, Serem eles, Da contrária dos benemétricos, Serem eles, Que estão chegando agora, Coloque as mãos assim, E ouvir o pai, Ó Pai, Eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, Das culminâncias do teu reino, Do trono, Do teu poder, Do alto, Do qual teus olhos temíveis, Tudo descobrem, Tudo virem, Abençoe teus filhos, Com saúde, Luz e justiça, Porque tua, E tua glória, Por isso, Sempre, O pai, Que a paz, Sejam todos, Até sábado, Até sempre, Agradecemos ao pai, Que ainda deu para fazer o programa, Até o fim, Tenho toda a minha paz, Até sábado. Uma excelente semana a todos, E até sábado que vem.